Estamos de volta para comemorar e reverenciar o talento de um profissional de Santa Catarina. Estamos falando de Rodrigo Kierke, que no último dia 11 teve o trabalho contemplado num importante prêmio de arquitetura. Ter participado desse prêmio, o processo foi com a inscrição do nosso projeto em dezembro. Nós já tínhamos saído no portal Arc Daily Nacional e do Arc Daily Nacional o Internacional pegou o nosso projeto e publicou. Com isso a gente viu que tinha uma certa curadoria, porque a Arc Daily são portais internacionais de arquitetura feitos por arquitetos. Então a gente viu ali que tinha uma chance de mandar o nosso projeto para o Arquitizer para uma classificatória, não com uma ideia de ir para a final. Porque todos os anos que tem Arquitizer, os grandes escritórios que ganham, o Zara Hadid, o Norman Foster, o Bjarke Engels, que é do BIG, que é o nosso concorrente nesse prêmio, e foi uma surpresa muito grande de nós estarmos diretamente nos finalistas. A gente não recebeu nenhum e-mail de classificação, a gente recebeu um e-mail direto com a parabenização por estar disputando a final na categoria de pré-fabricados. O projeto é o nosso escritório, Rodrigo Kierke Arquitetura. Nosso escritório já tem 11 anos em Itajaí. Quando nós tivemos a oportunidade de sair de uma sala alugada para ter uma sede própria, nós fizemos um projeto coletivo com todos os funcionários do escritório, discutindo o que poderia ter uma representação, alguma questão que tivesse um vínculo com a cidade de Itajaí. Então, a gente discutiu várias questões, praia, mole, pé de galinha de concreto do mole, bico de papagaio, pedra, navio. Mas o porto de Itajaí é a grande força motriz da cidade. Então, o modelo do porto é um container. Então, antes, a gente começou esse projeto já há um bom tempo, antes de vir a onda de usar o container, nós escolhemos utilizar o container reciclado por ter um vínculo muito forte com a cidade de Itajaí, por representar a nossa cidade. E aí, também foi um laboratório pra nós podermos exercitar a nossa criatividade e ser o nosso local de trabalho, pra que o cliente, quando chega aqui, veja que o nosso próprio lugar de trabalho já é criativo e sentir segurança nos nossos projetos. A sustentabilidade foi uma coisa inerente. Todos nós somos Itajaí hoje, no escritório. Todo mundo gosta de natureza, tem até funcionários que são maratonistas. E a questão de ter verde foi uma questão básica, né? Pra nós, termos a questão de iluminação natural, de ter jardim, não como algo comercial, mas algo que a gente acredita e se sente bem. A divulgação oficial do resultado foi dia 11 de abril, com os vencedores da categoria de votação popular e do juro, onde na categoria popular a gente manteve, nos últimos dias de votação, uma porcentagem acima de 80% e o segundo colocado com 8%. A gente conseguiu abrir uma margem grande nessa votação, até por uma questão de sermos o único projeto brasileiro a estar concorrendo em uma categoria do Arctizer. Então, a gente conseguiu o apoio do Estado, de outros Estados e dos brasileiros que acabaram sabendo disso e vestiram a camisa pra trazer o prêmio pro Brasil. Eu acredito que é um marco muito importante pros alunos que saem da universidade. Lógico, pra aqueles que estão entrando num curso de arquitetura, como eu fui aluno da arquitetura do Univales, mas também pra aqueles que estão saindo do curso, pra ter uma referência de algo que possa ser feito diferente. Então, assim, a gente vê na faculdade que é possível fazer uma arquitetura diferente, uma arquitetura mais criativa, com qualidade, mas quando chega no mercado, o mercado é tão tradicional que vai matando essa vontade de inovar dos jovens. Eu vejo que esse prêmio, essa participação em um prêmio internacional desse porte, traz uma fagulha, né, e um ponto de apoio pra esses jovens, pra quem tá entrando, saber se não, alguém fez aqui, não foi em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, foi numa cidade como Itajaí, que é uma cidade que tem uma importância muito grande no Estado, mas não é uma capital nacional de tecnologia e arquitetura como São Paulo, e é possível fazer algo diferente fora do eixo Rio-São Paulo. Música